Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui finalmente com Midnight Club 3 W Edition Remix Essa é a versão Remix do Midnight Club 3 W Edition Ela tem um pouco mais de carros, né? E também tem algumas poucas coisas de customização a mais que a versão W Edition convencional Galera, só pra lembrar pra vocês, eu tô rodando o jogo aqui no emulador Então pode dar algum problema, sempre pode dar algum problema, o emulador não é perfeito, né? Mas vamos ver aqui se a gente consegue rodar tranquilo o jogo Vamos ver se a gente consegue jogar tranquilamente aqui e gravar pra vocês, espero que sim, né? Então já deixa aquele gostei, aquele favorito pra ajudar aí, né? Essa série aqui no canal, vocês pediram tanto galera Então eu quis trazer aqui pra vocês pra gente jogar, né galera? Olha velho, agora eu tenho um problema galera Será que eu não posso... vamos criar aqui, vamos ver se eu consigo Que se não der pra colocar memory card aí já era, velho Porque... ó, já tá dando lagzinho aqui, ó Às vezes a música tá falhando Não tem jeito, velho É... emulação sempre vai dar algum tipo de problema Nunca vai ser perfeito, mano, nunca Isso aí é foda O ideal seria eu tá trazendo o jogo pra vocês rodando direto o PS2, né? Mas eu não tenho o PS2, cara Infelizmente, é... parece que aparentemente deu pra salvar o jogo aí, cara Então temos aqui a moda carreira, o Tokyo Challenger O Arcade Race Editor O Options e o Click Game, galera Eu vou jogar o carreira aqui mesmo Né? Vamos começar aqui e vamos ver o que que dá, galera, ó Enter nickname, eu já coloquei, né? O meu já tá com vibre, beleza Então lá vamos... agora vamos comprar um veículo aqui, galera As músicas do jogo também são muito interessantes Espero que tenha... que esteja tanto pra vocês me ouvirem e ouvir o jogo ao mesmo tempo, né? A gente pode ouvir um pouco dos carros aí Como o jogo também é uma emulação, não tem como eu colocar dublagem nem nada, né? O jogo vai ser original mesmo Vamos ver aí, galera Jogo produzido aí pela Rockstar, mesmo produtora do GTA Pra quem não sabe, né, galera Então... Rockstar só faz... só faz jogo fantástico Só faz jogo muito top mesmo Então é isso aí, cara Só faz obra de arte É isso aí que a Rockstar faz Parece muito com o GTA Sanders A fisionomia do cara e tudo mais, vocês já podem perceber, né? Eu acho que é um pouquinho melhor que o GTA Sanders, mas ainda assim parece um pouco E também a gente não pode pedir muito de gráfico, né, galera Que o jogo é bem antigo E Rockstar, mesmo ela fazendo jogos fantásticos, em gráfico ela peca um pouco as vezes, né? Então o gráfico, por exemplo, do Moncho Antes, eu acho muito melhor que o desse jogo, na minha opinião É claro, né? A musiquinha que é top, cara A música desse jogo é muito boa, cara É muito boa Vamos lá, filhão Libera aí pra nós Aí, ó Já tem um suprasinho ali Esse jogo, o sistema de customização é tão bom quanto o do Underground 2 Vou pular isso aí, né Ele vai ensinar como que tune e tudo mais as coisas Já vai começar aí com a gente Vai começar na garagem com 22 mil, né? O Loading fala quanto que a gente tem de dinheiro e tudo mais Bem interessante Então vamos lá Olha os gráficos, galera Meu Deus do céu, cara Olha os gráficos Então beleza A gente tem aqui um PC Vocês podem ver aqui a classe dele, né? Classe D Ele tá falando que é remix Então ele é exclusivo É... Da versão remix, galera A gente tem carros aqui Aqui tem motos Aqui, ó E aqui já começam os carros mais topos do jogo Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó Essa McLaren aqui, ó Acho que é a McLaren F1 Acho que não vai dar pra ver ela não Porque ela é exótica, né? É, que a gente não tá liberado ainda Então vamos ver Aqui a gente tem um Eclipse aqui que a gente pode comprar também Vamos ver A gente tem um Jetta Já tá dando umas trapadinhas bem chatas aqui no Golf, viu, galera? Esse aqui é um Jetta bem antigo, né? S-R-T-4 Vamos ver qual carro que é Nossa Senhora Tem um Golf R32 que é o carro que eu sempre começo, galera Sempre quando eu comecei a jogar Esse jogo eu comecei sempre com o Golf Eu acho que é a melhor opção E, ó, o resto ali eu já não tenho grana Então eu já vou começar com o Golf mesmo Vocês podem ver aí E a gente tem aqui, ó Pra comprar outros veículos Sai da garagem É... Olhar os nossos veículos, né? Que a gente tem A gente pode customizar os nossos veículos Como a gente tem só 250 Então não vou mexer muito nisso Então eu já vou sair da garagem aqui E ver o que a gente tem disponível aqui pra fazer, né, galera? Vamos lá Aí ele ensina pra gente como funciona o jogo O jogo não tem uma... Se você entrar num circuito, um sprint, por exemplo Ele não tem uma ordem, galera Ele não tem um caminho pré-definido Você pode fazer o seu próprio caminho E a gente tem que passar pelas setas Pelas checkpoints O importante é a gente passar por todos os checkpoints Se a gente não passar por todos os checkpoints Não tem como a gente ganhar a corrida Beleza, galera? Então ele é bem diferente Mudou muito nisso A Rockstar foi foda E aí temos um dos melhores carros do jogo Que é a McLaren F1 A sensação de velocidade desse jogo Uma das melhores de todos os games de corrida Então a gente aqui já vai começar a primeira corrida É a melhor sensação de velocidade do que todos os games de corrida, galera É muito boa mesmo E aqui temos umas coisas que eu já vou mostrar pra vocês, ó Já a pouco a gente pode deixar o carro de lado, por exemplo Ó, isso aqui é uma coisa bem interessante Ó, esse jogo já tá dando umas travadinhas aí, ó A música já não tá rolando muito bem Tudo mais, ó E o meu PC é um PC bom, galera Isso aqui tá foda, gente É isso aqui, ó Ó, bati aqui já, ó Tá bem ruim Então eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês verem Mesmo assim, galera Pra vocês verem que eu tô tentando arrumar o game, cara Mas tá foda Emulação não tem jeito, tá dentro Tem como fazer uns milagres, não Mas isso aqui tá meio foda Eu vou tentar dar uma mexidinha ali no... Ué Já te vejo aqui Tem um botãozinho que a gente ativa a pressão Se a gente tá um pouco atrás dos caras, né Mas infelizmente não é desse jeito, galera Eu vou postar esse vídeo mesmo assim pra vocês verem Quando eu conseguir arrumar Eu trago o jogo de novo Porque realmente é simples, é injogável, velho O menu Tava até dando pra jogar Tava até dando pra abrir e tudo mais Mas isso aqui já piora muito Eu vou diminuir também Essa música que só tá piorando as coisas, velho Essa música aqui tá foda Deixa eu diminuir ela Colocar no zero mesmo Isso tá só piorando as coisas O volume dela tá foda Vamos sair aqui agora Vamos continuar Vamos continuar assim mesmo, galera Acho que tá dando pra jogar Tá dando pra jogar O problema era a música Porque travando desse jeito Ficava horrível Mas assim, agora a gente tem que só relembrar os comandos, né O carro ficou mais pé Agora, que troca de câmera, né Eu gosto dessa aqui mais longe Deixa eu ver qual... É, essa aqui é a melhor, ó Com certeza essa aqui é a melhor câmera que tem É, galera Tá dando pra jogar Tirei a música agora Ficou bem melhor Pra falar a verdade pra vocês Porque a gente vai ter que pular o trem Vamos ver se a gente consegue Isso aqui é engraçado Olha, você vê o que a gente pode fazer no jogo, velho Ih, apertei o freio de mão Olha só A gente pode ficar de lado assim, cara A gente pode desviar de carro Ficando totalmente de lado Pra quem não sabe Esse jogo aqui também tem moto, cara Então é uma coisa bem bacana A gente tem moto no game, cara Também Então a gente pode jogar A gente estando de moto A gente pode jogar contra carros normais Se não tem problema nenhum A gente já conseguiu, assim, 600 de dinheiro, né O jogo é sensacional Eu vou continuar com a carreira Como o jogo já tá no meu HD Por que eu não vou ver esses videozinho, não Tá ensinando o modo de navegação Esse carro também é foda pra caramba Mas enquanto o jogo tá Olha só Enquanto o jogo tá nos menus, velho Ele fica bacana Quando ele passa, ele tá rodando a 20 FPS, galera Como é muito mal programado o game, cara O game não O emulador, na verdade É muito mal programado Porque esse jogo é o quanto tá rodando as 200 FPS É um jogo com gráfico simples O que a gente tem que fazer aqui agora? Ó, uma apresentação select Ah, eu tenho que ir nesses carros azuis agora, né É isso aí Agora que eu lembrei, galera Caralho Crise de espirro, velho É beleza, eu tenho que ir nesses carros azuis aí Agora que eu lembrei E no nele eles vão dar os eventos pra gente, né Eu tenho que pegar os botões aqui, cara Porque eu tô acostumado A jogar no acelerador nos gatilhos da Xbox Como é que é um jogo de PS2 Né, os gatilhos não funcionam como acelerador Vamos lá, tem que seguir a Vanessa, né Nossa, agora tá travando pra caralho, velho Eu vou conseguir, galera Vou colocar esse jogo pra rodar, beleza Vou ver como é que eu configuro ali O jogo rodar melhor, né Porque, pelo amor de Deus Desse jeito aqui fica Basicamente jogável Vamos lá preparar pra corrida Toda hora salva também, né Isso aí é uma Toda hora salva Tem um Eclipse aí agora Que é o carro da Vanessa Eu acho que são três corridinhas, né Pra ganhar Esses eventos da Vanessa aí Vambora então Vamos entrar aqui atrás de alguém Pra gente conseguir pegar pressão, galera Nossa senhora, velho Tá tenso o negócio aqui, galera Eu realmente vou ter que parar o vídeo Pra pesquisar como que melhora isso aqui Eu já pesquisei bastante Eu olhei várias configurações aqui, ó Peguei a pressão de trás O vácuo, né Quando carrega o vácuo A gente consegue pegar uma pressão bem top E é mais top que o Nitro às vezes Essa pressão, galera É muito boa mesmo Olha o lag, olha o lag Que tá 150 milhas por hora Os carros desse jogo Mesmo de início Vocês podem ver que ele anda pra caramba, cara O Golf GTI O Golf R32 Ele foi um dos jogos Com os carros de início Já tem um desempenho muito bom, cara A sensação de velocidade do jogo Também é excelente, né Então disso não tem o que reclamar do game, galera É só conseguir rodar direito mesmo Eu tinha que pegar em cima Acho que dá do mesmo jeito, né Tanto por baixo quanto por cima Dá do mesmo jeito Olha lá, já fiz a curva aqui Tem que pegar uma Agora a manha da jogabilidade de novo, né Lembra Ó, isso aqui é bom Quando a gente baixa de frente com alguém Pra dar aqueles videozinhos chatos, né Todos os jogos estão dando ultimamente Rivals tá dando Ai, peguei o caminho errado Isso aqui é foda, viu Pegar o caminho errado já era praticamente, olha lá Que nem ela aqui Já era, galera Vou perder a corrida Porque eu peguei o caminho errado Eu caí aqui embaixo Vamos ver se eu consigo dar um restart aqui Né Consegui E isso é bem rápido no jogo Você quer dar um restart Você consegue dar bem rápido Isso é um ponto bem positivo também Olha só, cara Vai tá tenso aqui, galera Vou acelerar aqui Pegar pressão Caralho Agora quem tem que lembrar que eu não posso pegar aquela rampinha lá, né Espero que no vídeo eu esteja gravando direitinho, né Esteja pelo menos dando pra vocês acompanharem direito esse jogo Que é fantástico, né A jogabilidade dele é muito arcade, cara A sensação de sensibilidade dele é sensacional Então esse jogo aqui, cara Se eu conseguir trazer ele direito pra vocês, galera Vai ser o top da galáxia, velho Vai ser muito bom Vocês me encheram o saco por causa dele não é à toa, né Eu tenho que ser bom Aqui já vai sinalizar a corrida, Raquel Olha pra trás É no LT, eu acho, né LT, eu acho Que a gente vai ganhar também Sem muitos problemas Tá vendo ali a luz vermelha lá em cima É onde a gente tem que chegar Só que o caminho pra chegar lá Vocês perceberem que eu posso fazer o que eu quiser pra chegar lá, né Isso aí foi uma coisa Tipo assim, sensacional, galera Tem um parque de diversões aqui Muito bem feito também, ó Isso aqui a gente ganhou Top, né Vamos lá, então Já vamos dar um save aqui no game logo, né 1.400 que a gente já tá de dinheiro Não sei se isso dá pra fazer muita coisa Mas o vídeo de hoje, galera Eu vou finalizando por aqui Porque eu vou tentar arrumar Esse jogo aqui Vamos ver se eu consigo rodar ele tranquilo, né Eu espero que vocês tenham gostado Torçam por mim Se vocês tiverem alguma dica Algum tutorial pra eu me passar Deixa nos comentários desse vídeo aqui E é isso, galera Muito obrigado por assistir Se tiver gostado já sabe Deixa aquele gostei, aquele favorito Pra ajudar na divulgação Se não estiver inscrito no canal Se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos E deixa o comentário, beleza, galera? Muito obrigado Falou e até o próximo vídeo Fui Fui